Hoje, quarta-feira, 8 de maio, o prazo para o eleitor regularizar ou tirar o seu título eleitoral para votar nas eleições municipais em outubro deste ano. Bem, por isso, o repórter João Vítor Emanuel está no cartório eleitoral de Piuí, onde vai conversar com a chefe do cartório aqui da cidade, Anélia Mota. Bom dia, João. Quais são as informações daí? Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Estou aqui na duzentésima, vigésima zona eleitoral do cartório de Piuí. E aqui do meu lado, a chefe do cartório eleitoral, Anélia Mota. Anélia, bom dia. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu quero que você fale hoje, o último dia para regularizar o título eleitoral. Quais são as informações que você nos dá, deixa para aqueles que deixaram para a última hora? Bom dia, João Vítor. Bom dia a todos. Nós estamos hoje, no último dia, para que as pessoas que queiram requerer transferência, listamento, revisão de dados, possam comparecer ao cartório e fazer seus requerimentos. Nós estaremos atendendo a partir das doze horas até as dezessete. E eu peço a quem tem interesse em fazer alguma movimentação do seu título, que compareça o quanto antes, para que não fiquem muitas filas após as dezessete horas, porque durante o dia nós teremos muitos servidores à disposição dos eleitores, para que a gente possa resolver todos os problemas que forem possíveis de a gente fazer. Bem? Então, assim, compareça, tragam seus documentos, documentos de identidade, tragam seus comprovantes de residência, que tem que estar no nome de vocês ou de algum familiar. E, assim, o que eu peço hoje, na verdade, é muita paciência para esperar nas filas. Mas, infelizmente, a gente sabe que ocorre de, no último dia, sempre haver esse congestionamento e de saber que isso não é culpa do cartório eleitoral, né? Porque nós estivemos aqui, durante todo esse mês, fazendo plantões, das oito às dezoito, todo sábado, domingo, feriado, aguardando o pessoal vir. Mas, assim, geralmente a gente deixa mesmo para a última hora, né, João? Isso é costume, eles dizem, do brasileiro. Mas, assim, aí ter, né, as pessoas, servidores que estarão à disposição, para que tenham, por favor, educação e gentileza no trato, porque nós seremos muito prazer e muita alegria em recebê-los aqui para a gente poder resolver cada questão que nos for apresentada. Certo, Nélia. E em relação a nossos vizinhos, Capitólio, que fazem parte aqui da zona eleitoral de Pui, qual informações você tem para eles? Nós estivemos há praticamente um mês lá na rádio, João, e fizemos a divulgação que todos os municípios vizinhos que pertencem à nossa zona eleitoral, que é Capitólio, Doresópolis, São Roque de Minas e Vagem Bonita, nós firmamos um convênio com todas as prefeituras, que eles estarão disponibilizando ônibus, disponibilizando veículos para trazer os eleitores ao cartório eleitoral. Então, assim, eu sugiro que, se alguém estiver precisando de atendimento, que procure as prefeituras, que lá eles vão receber as informações necessárias e adequadas para estarem hoje aqui, para a gente poder fazer o título eleitoral de cada um. Certo, Nélia. Então, mais uma vez, reforçando o horário. É do meio-dia, das 12 às 17 horas. E é o seguinte, eu preciso falar com todos que, porventura, alguém que esteja com algum problema, por exemplo, que deixou de votar em uma eleição, duas eleições, este não é um problema para ser resolvido neste momento. A não ser que você já esteja com seu título cancelado, em razão de não ter votado nos três últimos pleitos. Aí é uma oportunidade de se resolver hoje, é o último dia. Mas se for um pagamento simples de uma multa, se for, por exemplo, só para fazer biometria, a não ser, é claro, que seja uma pessoa que esteja precisando da biometria para confirmação de algum dado, aí a gente vai fazer o atendimento. Se não for, eu aconselho a não comparecer, porque você vai pegar filas, talvez, de duas, três horas, para requerer uma coisa que não é obrigatória. Está certo, Nélia. Muito obrigado por suas informações. Tenho um ótimo dia. Muito obrigada a você. Obrigada. Paula Edgar, volto com vocês aí no estúdio. Está certo. Muito obrigado, João, pelas suas informações. Desejo aí um bom dia, Nélia. Obrigado a ela também pelas informações.